Olá a todos, sou o Silvio Dias. Resolvi aqui iniciar mais uma fase do meu trabalho. Em que consiste? Estou lá no segundo ano do mestrado de comunicação multimédia. Temos lá uma cadeira que é estatística e análise de dados para ciências sociais. Portanto, isto era pré-administrado no departamento de comunicação e arte da Universidade de Aveiro, segundo ano. Mas antes de começar a falar mais, já há dias logo fazer um aviso. Eu não pretendo divulgar conhecimento que possa ser considerado pelas das aulas ou dos seus segmentos de suporte, mas apenas a forma como eu vou conseguir trabalhar com o software. Proposto e alguns conhecimentos dióricos, realmente para os enquadrado. Desta forma, pretendo passar alguns princípios básicos para quem se interessa sobre esta matéria e ficar com uma ajuda para o futuro. Quando me esquecer de como é que se trabalha com o software proposto, tenho aqui as minhas aulas e tenho uma forma de me relembrar. Esta unidade curricular trata-nos da problemática da investigação social e de conceber uma estratégia adequada de recolher e codificação de dados qualitativos e quantitativos. Qualitativos, por exemplo, observação direta, entrevista ou questionários. E de aplicar de forma crítica, ou no mínimo, interpretar os resultados das diversas técnicas de análise de dados utilizadas como auxílio para a obtenção de conclusões informadas sobre a realidade social. Portanto, ainda é o lugar que eu peço a tratar e interpretar adequadamente a informação estatística, incluída em base de dados natureza primária ou secundária. E é isto que eu vou salvar aqui. O curso possui uma forte componente prática sendo direcionado com o curso a dois softwares específicos, o NBBS-PSS, utilizados respectivamente para tratar a informação qualitativa e quantitativa, de forma simples e intuitiva. Isto está acessível para todos aqui no site da UA, através deste link. Quem quiser ver, pode ver. Eu não pretendo fazer aqui um estudo exaustivo e relatar toda esta história, não. Porque a parte teórica, portanto, aconselho-vos que quem não tiver a comprar ali um livrinho sobre a investigação científica, a forma de fazer uma tese e se tais, tem passos que temos que dar, estão devidamente já estudados e planeados. Muitas vezes o problema é centrar-se aqui na utilização destes softwares. Portanto, então, eu vou me centrar mais aqui no Word, começar a formatar o Word, a fazer o relatório. À medida que eu vou também aprendendo e estudando, colocar umas aulas sobre o SPSS, que é a análise quantitativa, e o NBBS, para análise quantitativa. Um dos primeiros trabalhos que nos deram foi, existe este site, que é o, tenho aqui o nome difícil, que é o Aluminium, que é a Associação de Antigos de Alunos de Reversal de Aveiro, portanto, que é este site aqui, e foram feitos os questionários sobre a integração deles no mundo do trabalho, em 2008 e 2009, e a gente, agora, o nosso primeiro trabalho vai ser sobre isso. Há este aqui para propor um tema, estamos neste momento a analisar o questionário que lhes foi proposto, para conseguirmos formular questões de interesse, apoiadas, depois, pelos resultados que nos vão ser fornecidos, os resultados estatísticos, que vamos executar logo com o SPSS, para, portanto, confirmar as nossas, as nossas hipóteses para a pergunta de partida, ou não, se não, temos que a reformular. Portanto, eu, penso que já apresentei, esse site é que eu tinha aqui outro site, está aqui o departamento de comunicação e arte, onde está aqui os objetivos desta cadeira. Antes de ir assim, na próxima aula vou já começar por formatar um Word, para receber, mais tarde, os dados, e depois, as outras aulas a seguir, começar a fazer, umas aulas sobre o SPSS e depois o Envi. Espero que fiquem bem, até à próxima, já sabem, tenho aqui, o meu site, olha onde é que eu fui por isto, vejam bem, este site, está bem, este site da UAC, porque eu tenho o meu, site pessoal, que é, em 10.pt, fácil de colar, afinal já estava ali, vai, deixa isto, vou tirar daqui, está aqui o meu site, puxar isto para baixo, para receber tudo junto, aqui é o meu site, o meu blog, e os meus e-mails, se qualquer coisa já sabem, contactem, fiquem bem, e até à próxima.